Olá pessoal, respostas de sábado número 106, hoje com plano de fundo aqui diferente, desligado mesmo, vai aparecer um pouco da minha bagunça ali, mas infelizmente é assim mesmo. Para você que não sabe, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, entre os anos 70, dos anos 80, equalizador, mixer, pré-amplificador, tape deck, amplificador, tudo dessa geração de equipamentos. Então aqui nessa série, respostas de sábado, eu respondo as perguntas que as pessoas fazem lá, então no número 105 as pessoas fizeram algumas perguntas e agora no número 6 eu vou responder. Se você fizer perguntas aqui no comentário, no número 106, lá no número 7, 107, provavelmente eu responda, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui as perguntas, só peço para o pessoal inscreva-se no canal, ative o sininho e também não esquece de dar o like no vídeo aí. Vamos lá, primeira pergunta, consumo do 246 e 366 com volume baixo, né? Não, eu acho que eu tenho, na minha teoria, que no 246 e no 366 o consumo em baixo volume, ele, se eu superar e estiver ativo, eu acredito que ele tenha um consumo alto. Tá? Então você falou lá que colocou uma lâmpada em série no amplificador e mesmo em baixo volume ela acende. Olha, eu não posso ter certeza, tem só uma pessoa aí que eu conheço que pode te responder isso aí, mas acho que ele não tem um amplificador desse para poder fazer o teste. Mas o superar justamente é isso, né? É manter o amplificador ativo, com carga no transistor, com o transistor quente, pronto para ser utilizado, mesmo em baixo volume. Não é aquele amplificador que você tem que aumentar o volume, até ele aquecer o transistor e tudo mais, não. Então, o módulo 246 e 366 já está pronto, mesmo em baixo volume, para tocar o máximo, para chegar a bastante carga no transistor. Então, provavelmente pode ser por isso que o teu 366, mesmo em baixo volume, a lâmpada série acende. Tá? Então pode ser por isso, mas infelizmente eu não fico num ponto que realmente para mim não consigo te responder corretamente isso daí, tá? Poderíamos fazer para uma outra pessoa, mas como eu disse, acho que ele não tem um amplificador desse para poder fazer esse teste, né? Fica uma dica para ele aí, para ele fazer esse teste aí com algum equipamento, superar que ele tenha lá. Vídeo substituindo chave 3 posições do PM5000. Sim, já fiz, na verdade não foi substituir chave, tá? O que foi feito foi, eu usei a chave que estava lá, mas estavam só as pontas quebradas, eu comprei outras chaves, peguei as chaves novas e simplesmente substituí o eixo. Eu utilizei a chave 3 posições, original do PM5000, mas simplesmente troquei o eixo dela. Infelizmente eu perdi o vídeo que eu fiz isso, eu tenho um vídeo aí, mais ou menos mostrando como é que eu fiz, alguma coisa assim, se eu não me engano eu tenho, mas a opção que você pode ter é trocar a chave inteira, mas acho que não sei se acha mais chave 3 posições. Vou tentar encontrar esse vídeo, vou deixar aqui na descrição, só que bem a parte onde eu tiro o eixo e adapto da chave nova, né? Numa chave antiga, infelizmente eu perdi essa parte aí, mas tentei fazer esse vídeo e sim, tá? Cuidados com o Super A, como saber se está ativo? Quais são os cuidados que você deve ter com o Super A? Primeiro, impedância, né? Impedância do equipamento eu acho que você tem que ser primordial. Ah, primeiro eu quero saber qual é a impedância da minha caixa, talvez não utilizar ele na impedância mínima, utilizar uma impedância intermediária, quer dizer o que? Não 4 ohmos e não 8 ohmos, quer dizer, desculpe, não 4 ohmos, mas sim 6 ou 8, talvez, entendeu? O 4 seria o limite, e eu não aconselho, eu sempre não aconselhei utilizar equipamentos, principalmente 2, 4, 6, 3, 6 em 4 ohmos, né? Nosso amigo Douglas lá, que eu já citei ele um pouco antes aí, não sei se eu citei, mas ele já fez um teste lá dizendo que ó, em 4 ohmos não é aconselhável ligar, e é isso que eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, não se utiliza equipamento em 4 ohmos, é muito, não, você está utilizando ele muito no limite, no limite, no limite, ele tem um vídeo lá que ele mostra isso daí. Então, cuidados com o 2, 4, 6, 3, 6, 6, temperatura, a impedância das caixas, então você tem que sempre ficar de olho para ver se ele não está aquecendo demais, né? Ele aquece e rápido, se eu superar e estiver ativo, você vai ligar ele e já vai estar quente, né? Mas, se não estiver ativo, talvez ele demore um pouco e fique morno, mas se estiver ativo, ele vai esquentar bastante, então você tem que, mais ou menos, conhecer qual é a temperatura que o teu amplificador trabalha e ficar de olho, para ver se ele não está super aquecendo, né? E também, tem um pouco de noção, de senso, de distorção de caixa, né? Não adianta nada você vir aqui e falar assim, não, eu vou curtir esse arrocha, sei lá o que aí, e do jeito que os caras escutam aí, postam vídeo nos mini-systems, aquele som distorcido, aí o amplificador não vai servir para você, tá? Mas, mais ou menos, seria isso os cuidados, né? Então, primeiro, vamos voltar, impedância das caixas, temperatura do equipamento, tá? E ventilação do equipamento. Se ele estiver aqui e o deck em cima, tem que ter uma fresta, o ideal é não ter nada em cima deles. Continuando, data exata do lançamento do PA400, até foi, inclusive, vamos comentar de novo, do Douglas, foi ele que fez essa pergunta aqui, realmente, eu não sei, porque a única coisa que a gente pode ter, talvez exista algum material aí com relação a isso, você falar com certeza sobre alguma coisa dessa geração de equipamento é complicado, porque, de repente, pode aparecer alguém na internet com um material dizendo o contrário. Mas, o que eu sei é que o PA800, o PA800 da Signus, é o primeiro amplificador feito pela Signus, né? Mas, como eu disse, pode aparecer algum maluco aí com algum amplificador experimental aí da Signus, então, o PA800 seria o primeiro amplificador. A data exata de fabricação dele, complicado, né? Eu vou chutar aí, vou chutar 81, 82, tá? Aí, alguém vai falar assim, não, mas tem capacitor de 79 no amplificador desse. Mas, sim, mas a Signus pode ter montado o amplificador com capacitors que ela já tinha, né? O que eu não posso falar é que o aparelho é de 79, sendo que tem capacitors de 82, aí não dá, né? Mas, então, ter capacitor de 79 não indica que ele é de 79. Pode ser que ele seja, para mim, PA800, 81, 82? Talvez 80, talvez, talvez. E a gente sabe que o PA800 é o primeiro, porque depois ele é feito como base, tanto para o PA800 como para o 1400. Não sei se o Sol vai deixar vocês verem aí, mas tanto para o 1400 ele é usado como base, como sim para também, para o 1800. Aí, sim, o 1800 a gente já tem uma referência, que é o quê? A revista Som 3, e a revista Som 3 indica lá que o PA1800D, pode ser que o PA1800D normal tenha vindo antes, sem VU, também não sei o que dizer. Mas o que eu posso dizer é que o PA1800D é de 85, 84, 85 também, né? Então, mais ou menos por aí. É o que eu sei. E o PA400 também fica naquela... Mas é muito... Ele veio junto com o PA800. A gente tem catálogos aí que se mostram. A linha MicroSeries, não. MicroSeries é da Quasar. A gente tem a linha... Agora me perdi. Não sei qual que é a linha da Signus. Tem um nome específico, né? MicroSeries é Quasar. E a Signus tem um nome lá da linha... Esqueci agora, tá? Mas a linha é 400 e ela tem, vem junto com o PA800. Então, sim, PA400 e PA800 são os primeiros amplificadores depois que veio o PA1800. É o que eu sei, é o que eu... Como eu disse, é o que a gente sabe até vir algum documento, uma documentação, alguma revista, alguma coisa que te diga o contrário, né? Continuando. Diferença do áudio de um amplificador para um receiver. A única diferença é que você sabe que um amplificador ele é feito exclusivo para amplificar, né? Você tem um receiver, que você tem um transformador, que você tem fonte, que você tem fontes que levam para o FM, que levam para o seletor, né? Então, digamos, se pega um PA800 que não tem seletor, então, você tem uma fonte exclusiva para os... O transformador é exclusivo para a amplificação. Você pega um receiver, o transformador, a fonte, ela tem que alimentar o amplificador, tem que alimentar o rádio, tem que alimentar lâmpadas de painel, tem que alimentar a função de pré, tem que alimentar a função de seletor de função. Então, isso causa... Mas é óbvio, não adianta você falar assim, não, eu tenho um receiver SX-1980 da Pioneer, né? E tem um amplificador, sei lá, um LAB45. Então, dizer que o LAB45 é melhor, claro que não, né? Óbvio, tem receiver que dá de pau em muito amplificador por aí, né? Mas a gente sabe que o receiver, infelizmente, a fonte dele, ela é mais... Ela tem que suprir mais coisas, não só o amplificador. E essa é a diferença. E é por isso que esses equipamentos são todos modulados. Pré, equalizador, tudo modulado, né? Cada um com a sua fonte específica, trabalhando exclusivamente para o que é determinado fazer. Diferença do... tá. QM8 e 8000... Você colocou lá, QM8 880, mas 880 não existe. Eu acho que é o 8800 versus são 800. Qual comprar? Depende de como você vai usar, tá? Ah, eu quero mixar. Quero brincar, quero fazer mixagem. Eu iria no são 800. Por um único e simples motivo. São 800 é mais fácil de mixagem. Por quê? Porque você tem aqui um volume 1, você aumenta, diminui, aumenta e diminui. Apesar dele vazar. Muita gente vai falar assim, pô, mas vaza pra caramba e tudo mais. Mas pra mixagem, o... O são 800 é melhor. Tá? A não ser que você queira casar também, depende dos equipamentos que você tem aí, o são 800 vai casar melhor que o teu conjunto do que um QM8. Eu tenho os dois, aí a gente pode fazer um comparativo. Faz um super chat aí pra nós, sou bem claro, bem honesto. Faz um super chat aí numa live, aí eu ponho o são 800 e o QM8 800 um do lado do outro, a gente vê quais são as vantagens de um e do outro. Mas o são 800, ele é mais fácil de fazer mixagem. Já o quasar, aqueles dois botões lá que você tem que ficar erguendo, erguer dois, erguer dois, pra mixar, é meio chato. E sem falar nas conexões, as conexões do 8800 são muito mais complicadas do que no são 800. Então, se você quer um equipamento mais simples e quer fazer uma mixagem, vai no são 800. Agora, se você quer um equipamento mais bonito, que o 8800 é muito mais bonito, só os VUs dele lá, já põe no chinelo o são 800. Mas, pra mixagem ele é meio chato, e também, se você não tem muitas manhas de fazer conexões no equipamento desse, ele é chato pra Bull também. Continuando, identificar, identificar, ah, ele tá me perguntando, identificar réplica no Kinobe do E1. Olha, as réplicas são tão bem feitas que é difícil você achar uma diferença. Mas a diferença, às vezes o cara faz um acabamento perfeito num botão desse aqui, vou tirar esse aqui, ver se vai sair, não vai sair, vou tirar esse aqui, também não vai sair, só de sacanagem, vou tirar esse aqui, também não vai sair, então tudo aqui já há muito tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar, aqui do CM, não vai sair também. Putz, eu não vou conseguir te mostrar um botão, né? Deixa eu ver se aqui no PM, ó, aqui no PM saiu. Então, a diferença básica, que você com certeza vai encontrar num botão réplica, lá no E1C, né? Seria mais ou menos, aqui, muito mais fácil. Então, lá no E1C, a diferença, agora o sol vai me sacanear aqui. Bom, a diferença básica, às vezes o acabamento é perfeito, mas só que eles não conseguem fazer isso aqui, ó, ele ser oco, e você ter esse plástico aí dentro, que é onde você vai encaixar, deixa eu ver aqui, tirei do 4000, tá? Então, onde você vai encaixar aqui, ele não consegue ter essa, essa, essa parte oca dentro, né? Então, tanto aqui no, no, no CM 5000, tá vendo? Tanto é que o pessoal faz maciço, ou quando faz oco, faz uma buchinha, faz alguma coisa estranha aqui dentro, tá? Então, você só não vai, quando você for comprar um equipamento, você só vai saber se é original ou não, se o vendedor te disser que é original ou não, porque às vezes o acabamento dele é tão perfeito, tão perfeito, que você não vai anotar, ok? E, e aí, a diferença é quando você vai puxar ele, que você vai ver, se ele tá aqui com uma bucha, com uma arruela, ou como que ele tá conectado ao, ao, a chave lá, entendeu? Deixa eu só colocar ele de volta aqui, pra não, pra não perder, porque senão fica perdido por aí, daí eu não, não ponho ele de volta no lugar. Então, é mais ou menos isso, certo? Então, você vai, vai, é o único jeito, então, como eu disse, você vai ter que confiar no vendedor, ó, é tudo original? É tudo original, confia nele, porque agora você chegou, não chegou na tua casa, você tirou, viu que um deles tá meio estranho, tá meio diferente, e não tem esse acabamento interno na hora de encaixar, é, não é original. E você me perguntou, por que que tem alguns E1, que você tem 13 botões, são 13 botões que vão no E1, todos iguais, e tem alguns que são 10 iguais, é uma pena, eu tenho E1 aqui, mas não vou, não vai dar tempo de pegar eles lá. Mas, eu posso fazer isso melhor numa live aí, como eu disse, vem aí, no super chat, a gente mostra um pouco mais. o que acontece, o E1, ele tem 13 botões, 10 são de réguas, correto, e 3 são de funções. Aí ele me perguntou, por que que tem alguns que são 10 iguais, ou 10 iguais e 3 diferentes, ou 13 iguais? Os que são 13 iguais, fuja, porque não são original, tá, não é original 13 iguais. O E1, tanto o E1 normal, como o E1C, ele vem com um botão como? Os 10 de régua, ele vem com um acabamento maior, tá, então, ali na, não tem nenhum aqui, fácil, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem aqui um, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, aqui ó, então isso aqui é um botão, ah, de um 1450, mas é a mesma coisa do E1. Então aqui, esse acabamento, você está vendo branquinho aqui, está vendo, está meio que até sujo aí, esse acabamento branquinho, ele é maior, então ele é mais gordo aqui, né, ele vem aqui mais para fora, esses são os de régua, e aí, ah, mas César, mas por que que eles tiram, esses que são assim, curtinho, que vão nas funções, e colocam esses de régua nas funções, por quê? Simples, porque esse aqui tem valor, esse curtinho tem valor, por quê? Porque serve em A1, P1, aqueles grandão, se você ver no P1, no A1, está errado aquilo, então, aqueles com a bunda, com o preto aqui, com esse acabamento, pena que eu não peguei nenhum, preto maior, aqui maior, assim, inventa que assim, eles são só para as réguas do E1, então não serve, se você vê no P1, no A1, está errado, e aí, o que o pessoal faz? tira esses do E1, que são esses aqui, que tem valor, que pode salvar um P1, um A1, um 1450, um módulo 360, e põe os de régua, então, esses de régua, que vão aqui nos cantos do E1, se forem com essa bunda maior, está errado, entendeu? E é por isso, que eles substituem, porque esse curtinho, ele tem valor comercial, já os compridos não tem, porque você, como eu disse, você pega um incremento, com esse comprido, num 360, num 1450, num P1, no A1, está errado, foi substituído, por isso que você vê isso daí, vamos lá, continuando, SL 1950, não ergue braço ao retornar, primeiro, você tem que ver, se o lift está atuando, então, você vai lá, ergo o lift, ele vai, o braço, beleza, então, o lift está atuando, agora, ele chega lá no final, e ele não ergue, e vem arrastando no disco, aí, é problema em alguma engrenagem, porque o automático, que é tão desejado, aqui nesse canal, que é tão cultuado, nesse canal, quando ele chega lá no final, ele tem que fazer o mecanismo girar, e faz com que o braço erga, e traga o braço de volta, para a base, então, tem algum problema lá, talvez, o que tenha também, é que o teu lift, ele está bom aqui na base, tá, mas quando chega lá no final, ele não está erguendo tanto, tem que ver se tem algum problema, aqui na base do braço, entendeu, porque às vezes, a base do braço, ele ergue, então, o que acontece, qual a observação, que você vai ter que fazer, primeiro o lift está atuando, tá, então, continua, chega lá no final, quando ele for para desarmar, você vê que a base ergue, ou ela nem ergue, se ela erguer, e não ter altura, para erguer o braço, quer dizer, que tem alguma coisa errada, o teu prato pode estar assim, né, pode ter alguma coisa, quando ele não está erguendo o suficiente, para erguer lá no final, porque erguer aqui no começo, é uma coisa, erguer no final, é outra, e aí, às vezes, até mesmo a base, aqui onde você, onde o braço corre, talvez esteja quebrado, ou alguma coisa assim, na hora que ele ergue, ele não pega o braço, entendeu, então, você tem que ver, um automático, chegou no final, ele ergueu lá, então, não tem problema no mecanismo, e sim, numa regulagem, agora chegou no automático, lá no final, ele não ergueu aqui, daí tem alguma, alguma engrenagem quebrada, continuando, vem numa live, eu posso explicar mais, com mais detalhes, só fazer um super chat, fica mais fácil de falar, do que aqui rapidinho, é, custo dessa beleza, do vídeo passado, no Respostas de Sábado 105, apareceu um equipamento, ele me perguntou, qual o custo dessa beleza, não tenho a menor ideia, tenho que botar isso na calculadora hoje, mas, não tenho ideia hoje não, fiação para caixas, bitola, depende, vai usar a caixa do lado do som, pode usar um fiozinho normal, tranquilo, só usa específico de áudio, tem gente que usa, cabo de energia, para áudio, não dá, o ideal é usar um cabo bom, que seja para caixa, normal, sem gastar muito, não precisa mais, do lado do som, ah não, mas eu quero botar 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, aí você vai ter que procurar um cabo específico, para alta distância, com uma bitola um pouco maior, é com um pouco mais de qualidade, porque para não perder tanto áudio aí, na distância, mais ou menos por aí, também mesma coisa, chama a gente em uma live, a gente conversa um pouco mais sobre isso, indicar alguém, para revisar uma D35, em São Paulo, não sei, infelizmente eu não indico, quem eu não faço serviço, aonde eu não faço serviço, eu não faço indicação, é um, é um, como é que pode ser, uma diretriz minha aí, não indico, ninguém que eu nunca fiz serviço, e também não vou indicar alguém, que eu fiz serviço uma vez, porque uma vez, duas vezes, fazer serviço, até que vai, na terceira e na quarta, que você cai do cavalo, né, sendo bem claro e bem honesto, então você tem que fazer serviço várias vezes, com a pessoa para dar e indicar, infelizmente não tenho ninguém para indicar aí, em São Paulo, infelizmente não, no Rio de Janeiro, eu posso indicar, canais que mostram concertos, né, é, nosso amigo Ed, tem vários canais que eu já, já indiquei aqui, mas eu indico o canal, você vai lá, assiste o cara trabalhando, e aí você faz a sua análise, se vale a pena enviar o seu equipamento para concerto ou não, não sou eu que estou indicando, estou indicando o canal, e aí você vai assistir o, a pessoa trabalhando, e vai ver se, é, agrada para você, o serviço ou não, signos mais baratos que o Gradiente, por quê? Porque signos sempre foi um equipamento mais simples, né, e também, como ele, como eu acabei de dizer, ele veio já nos anos 80, início dos anos 80, já pegou aquela época assim, que putz, tinha que concorrer, tinha que concorrer com o Gradiente, com, com, com o que mais? Com o Polivox, talvez na época, com os importados que estavam vindo, então tinha que concorrer, eles fizeram equipamentos de baixo custo, digamos assim, e hoje em dia a gente sabe também, que os equipamentos da signos, infelizmente eles mascaravam muito, né, muita gente fala assim, ah, o PA 1800 toca mais que o PM5000, então faz o seguinte, vou indicar o canal do Douglas, assiste lá, que você vai ver lá, que a signos mentia, e mentia muito, então, infelizmente por isso que ele tem um baixo valor, tanto na época, que era mais barato, mais em conta os equipamentos, como hoje, não são tão valorizados, como o Polivox e Gradiente, continuando, é, IA850, conhece? Nunca vi, não conheço, infelizmente já tive vários Yang, mas normalmente Receiver, amplificador Yang, nunca tive, nunca tive nenhum, amplificador Yang, esse modelo eu não conheço, sinto muito, 246, diferença de graves, quando baixa o volume, então ele baixa o volume, e aí embaixo o volume, tem uma diferença de grave, e quando ele ergue, o grave iguala, só que você falou aqui, de vez em quando, de vez em quando acontece isso, então provavelmente pode ser teu volume, teu potenciômetro de volume, tá? Faz uma limpeza nele, faz uma lubrificação, que pode ser que ele esteja segurando alguma coisa, num dos canais, pode ser, então o primeiro passo, fazer lubrificação em todos os potenciômetros, do grave, do volume, principalmente ser intermitente, né? Se, ah, às vezes ele toca o grave legal, embaixo o volume, às vezes não, e também pode ser problema nele, primeiro limpo, ah, se continuar, talvez tem que trocar o volume do potenciômetro, e você pode trocar o volume do potenciômetro, e ainda continuar, porque pode ser um outro tipo de defeito, é complicado, não é fácil, tá? Então, infelizmente, podemos analisar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre isso, repetindo, live, toca discos quasar, você já viu? Não, a gente só vê esse tipo de toca discos, por foto, ah, mas tem um amigo meu que tem um tocadisco quasar, não é o quasar da linha top, tá? É o quasar, provavelmente o pulsar, então existe sim um tocadisco quasar, que é da linha mais recente, de plástico, que é o pulsar, esse é comum, não é tão comum, mas você encontra mais fácil, agora, aquele tocadisco que você, que provavelmente é o que você está me falando, com base de acrílico, com pé, com um monte de coisa, isso aí é lenda urbana, eu nunca vi um ao vivo, nunca vi vídeo de alguém fazendo um ao vivo, se você procurar no YouTube, provavelmente ninguém fez vídeo, tipo aqui ó, estou eu aqui ó, né, que nem eu sempre falo, que eu gosto de fazer opinião sincera, porque eu me estou na minha frente, não adianta eu ficar, pegar um mapa aqui ó, esse aqui é opinião sincera sobre isso daqui, não, está aqui na minha frente, eu estou com a minha mão aqui apontando, pegando, está aqui ó, está aqui na minha frente, né, então o que acontece? então nunca vi ninguém fazer isso, ó, estou aqui, estou pegando no tocadiscos Quasar, nunca vi, por quê? Porque é muito raro, muito difícil de encontrar, tá? Vamos ver o que mais aqui, selinho, selinho laranja, no PM, no CM e no TP, ah, no outro vídeo aparece lá, que tem um PM, um PM e um TP com selinho laranja, sim, é para identificar um conjunto, que era sempre, eu tenho essas coisas, tá? É coisa chata, coisa, como eu posso dizer, toque, eu não sei, mas eu sempre gosto de manter junto aquilo que eu peguei junto, né? Inclusive, estou num dilema justamente agora aqui, porque eu adquiri uma linha completa da pessoa, só que a pessoa foi com o tempo acariciando, acariciando não, foi colocando preço cada vez maior, porque viu que eu tinha interesse nos equipamentos, e sobrou um equipamento que está anunciado aí hoje, talvez eu tenha conversado com vocês na live, de ontem, sexta-feira, e aí, só que o preço é absurdo, só que eu estou com todas as peças, sintonizador, pré, equalizador, deck, desse mesmo conjunto, e a gente percebe que é um conjunto fechado, e eu estou querendo comprar um amplificador, mas está muito caro, então, o que acontece? Então, mais ou menos isso, então, a gente tem aquele apreço, pô, aquele conjunto sempre esteve junto, sempre foi igual, é o caso daqueles três equipamentos, eu marquei eles lá, porque eu quero saber exatamente quais são os três equipamentos que eu comprei, e que eu sei de onde veio, e que eu tenho uma história de compra do equipamento, uma história que eu posso contar um dia aí no centro, que lá vem história, é uma compra que é meio ilógica, pelo que eu fiz na época, talvez não teria tido tanto valor, pelo que foi feito, pelo que eu fiz, talvez não tenha sido tão valorizado pelo que eu fiz, com esses três equipamentos, para quem conhece aquele selinho laranja, sabe, já comprou equipamentos com selinho laranja, talvez saiba do que eu estou falando, mas, eu coloquei os três lá, juntos, e eles continuam com os selinhos laranjas, para saber que esses três sempre vieram juntos, sempre estiveram juntos, foram comprados juntos, sempre foram do mesmo dono juntos, entendeu? Então, eu mantive o selinho lá, não tirei o selinho, para justamente saber quais são os equipamentos certos. resolver problema de sintonia do T1, olha, essa é uma pergunta muito boa, para quem acompanha esse canal, sempre escuta eu falando, que o T1 é uma porcaria, 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 perde de 10 a 0 do TP5000, TP5000 é 20 vezes melhor, e por que eu sempre falava isso? Porque de 10 TP5000 que eu pegava, 10 funciona lindamente, perfeitamente, de 10 TP1 que eu peguei, cara, 2 ou 3 funciona, 8 ou 7 funciona mais ou menos, por coincidência, eu comprei um T1, muito bom, que eu acabei de citar o T1 da linha aí, e ele funciona muito bem, eu falei assim, pô, que legal, eu tenho um Model 12 aqui, que comprei do Amigo de Curitiba, que eu preciso testar ele, eu não sei se ele pega legal ou não, mas é a mesma coisa, então o que acontece, o problema do T1 é isso, então o TP5000 é mais confiável, você comprou, sempre está funcionando, claro, você pode comprar com ferrado, mas se compra um equipamento desse, a chance de ele estar perfeito, funcionar tudo perfeitinho, é muito grande, agora o T1, a chance de você pegar um, que já não pega direito, então quer dizer o que, talvez com o tempo, talvez eles fossem bons, iguais na época, mas com o tempo, infelizmente o T1, você acaba encontrando equipamentos, com mais problemas, do que um TP5000, então é por isso, que eu sempre falo, que o TP5000 é muito melhor, que o T1, porque todos que eu pego, pô, perfeito, funciona tudo, dá uma reguladinha, uma limpeza, troca um componente, perfeito, T1, você se bate com, com variável, com Dolby, com um monte de coisa, e não fica bom, e dai o duro, e é isso aí, faça sua pergunta aqui, que semana que vem eu respondo, vem numa live, a gente conversa um pouco mais, valeu!